Como no vídeo anterior a gente falou sobre o BNC borne, agora nós vamos falar sobre o BNC mola. É este aqui, eu gostaria que você... BNC mola, 4 milímetros, tá? Ele tem uma rosca aqui, assim. Ok, então como é que nós vamos fazer o cabo? O cabo, eu peguei um cabo 4 milímetros, vou separar, este aqui é um cabo bipolar, vou separar a alimentação e vou ficar só com o vídeo. É bastante simples, eu vou fazer um pequeno talho aqui, para que eu consiga separar a malha. Não pode ser muito grande, porque senão depois ele vai me atrapalhar. Assim, já faço uma voltinha nele, já vou explicar por que essa voltinha. Agora, o núcleo. Separou, malha e núcleo. Faço uma voltinha aqui, para pegar melhor a aderência. Nunca pode esquecer de colocar esta parte aqui. Então, eu devo colocar esta parte. O plástico. E agora, vem a conexão. Olha aqui, ó. Primeiro, eu tenho que abrir aqui um parafusinho, ó. Totalmente aberto lá. Agora, eu coloco o núcleo ali dentro, ó. Lembra que eu dei uma voltinha? Aqui, ó, para fechar. Simples assim. Agora, eu venho. Aperto o parafusinho. Apertei o parafusinho. Venho aqui. Aperto. Olha aqui, ó. Posso apertar com o meu próprio alicate aqui, ó. Um aqui. E eu já tinha separado um pedacinho de fita isolante. Eu acho melhor já colocar a fita isolante aqui, ó. É um padrão que a gente tem. Depois, eu boto o plástico. Aí, então, nós colocamos esta aqui. Fica, dá uma boa aderência. Aperto aqui, ó. Para girar. Simples. Bem feitinho. Está aqui, ó. Está prontinho. Pessoal, esta aqui é a caixinha da Intelbras. Caixinha V-Box 1100. Esta caixinha aqui, ó. Ó. Caixinha V-Box 1100. Essa caixinha aqui, que vai dar o acabamento na nossa instalação. Ela é barata. Não vale a pena deixar o fio exposto. Não vale a pena deixar o BNC exposto. Ou fazer só enrolando com fita isolante. Fica feio e fica um serviço de má qualidade. Compre uma caixinha. Bota na caixinha da Intelbras. É bem fácil a utilização dessa caixinha. Então, agora eu vou abrir ela para vocês verem como é que ela é dentro. Abre por aqui, ó. Puxa por aqui. Aqui é a caixinha. Aqui é dentro da caixinha. Ó. Vem dois parafusinhos. Esses dois parafusinhos, você vai colocar um ali e um aqui. Além da pressão, vem os dois parafusinhos. E aqui por dentro, ó. Aqui está escrito, ó. Este lado para cima. Então, você vai cortar aqui. Você vai tirar aqui que ele já vem a fissura aqui, ó. Tira esse espaço aqui. Vai passar os cabos. E você vai deixar o BNC aqui. Vai ficar bonito. Vai ficar um serviço bem feito. E vai ficar um serviço de qualidade.